Se você está querendo aprender a editar vídeos no DaVinci Resolve, você acabou de entrar no vídeo certo. Vem comigo que hoje eu vou te ensinar de uma forma rápida e prática como editar vídeos nesse programa aqui. E aí, aqui é o Gui e nesse canal eu te ensino a como ganhar dinheiro com edição de vídeos e também te dou algumas dicas para que você possa crescer as suas redes sociais. Então, se esse tipo de conteúdo te interessa, já desce aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve e clica no sininho que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje eu vou passar para vocês um tutorial rápido e básico do DaVinci Resolve. Então, sem ficar de enrolação, vamos pular direto para a tela do PC. Então, bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui é que eu estou usando o DaVinci Resolve 16, tá? É o DaVinci Resolve normal, não há versão estúdio. DaVinci Resolve normal, ele é gratuito, enquanto o estúdio é pago. Se você estiver usando o DaVinci Resolve 17, não tem problema, pode seguir que a maioria das funcionalidades continua igual, beleza? E abrindo o programa aqui, a gente vem a essa janela e a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um novo projeto. Então, eu vou vir aqui em New Project, vou clicar aqui e vou selecionar o meu projeto. Vou escrever projeto, olha só que criatividade, não é mesmo? E vou clicar aqui em Create. Bom, feito isso, o DaVinci Resolve vai abrir na sua estrutura completa, tá? E a primeira coisa que a gente tem que fazer para começar a trabalhar aqui dentro do programa é vir aqui nessa aba de mídia, são importar os nossos arquivos, tá? Para isso, a gente tem duas opções. Eu posso vir aqui através dessas pastas e selecionar, escolher onde estão os meus arquivos aqui e clicar neles, tá? Ou então, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Eu posso vir aqui na minha pastinha, certo? Clicar aqui e segurar e arrastar para essa parte aqui de baixo. Clica, segura e arrasta. Aqui ele vai dar dois avisos para a gente, ó. Os clips têm um frame rate diferente das configurações do projeto. É só você vir aqui e clicar em Change, tá? Que ele vai alterar as configurações do projeto para as configurações do vídeo normal, beleza? Feito isso, importamos os nossos arquivos. Agora a gente pode vir para a nossa aba de Edit, aqui embaixo. Só vira e clicar aqui. Agora, para começar a editar os nossos arquivos, é só você vir aqui em Media Pool, né? Onde vão aparecer os arquivos que a gente importou. E eu vou jogar eles aqui para dentro da nossa timeline, para a nossa linha do tempo. E para melhorar o nosso tutorial, eu já vou deixar o nosso vídeo aqui no mudo, tá? Para não ter problema de áudio, enfim. E aqui é a nossa timeline, a nossa linha do tempo, beleza? Ela funciona da esquerda para a direita, sendo que tudo que vier na esquerda aqui vai acontecer antes do que vai acontecer na direita. É uma linha do tempo normal que vai correndo conforme o vídeo vai acontecendo. Geralmente aqui por padrão a gente tem duas tracks. Uma track de vídeo, que é a vídeo 1, e uma track de áudio, que é o áudio 1, tá? Que são essas coisinhas aqui, essas faixas que a gente tem aqui no nosso vídeo. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó. Esse azul é a minha track de vídeo. E esse de baixo, que está em preto e branco agora, cinza, é a minha track de áudio. Tá cinza porque eu deixei no mudo aqui, ó. Cliquei nesse Mzinho e deixei no mudo, tá? Mas geralmente ela vem na cor verde aí para você, beleza? Vou voltar no mudo para a gente continuar. A nossa timeline funciona de uma forma hierárquica, ou seja, se eu colocar um vídeo aqui em cima de outro vídeo, vai prevalecer o que tiver por cima e o que tiver embaixo vai desaparecer. Mas isso só vale para os vídeos, tá? Para os áudios, como é só sonoro, não é imagem, os dois áudios vão tocar enquanto tiver ali rodando dentro da timeline. Se eu quiser que só toque, por exemplo, o áudio de cima, eu tenho que excluir o áudio de baixo para que ele não saia. Agora eu vou apertar um Ctrl Z para desfazer esse vídeo que eu inseri. E se eu quiser colocar mais camadas, inserir mais tracks dentro do nosso vídeo, é bem tranquilo. É só eu vir nessa parte aqui com o meu mouse, clicar com o botão direito e clicar em Add Track. Eu vou adicionar uma track de vídeo. Se eu quiser adicionar uma track de áudio, a mesma coisa. Clica com o botão direito, só que aqui na parte de baixo do áudio. Então, o botão direito vem Add Track. Aqui ele vai perguntar para mim se eu quero uma mono, uma estéreo, uma 5.1, 7.1, uma adaptativa, beleza? Isso aqui é mais complexo um pouco, é um pouco mais avançado, mas geralmente eu crio na estéreo aqui. E aí ele já cria para a gente uma nova track de áudio também. Vou apertar Ctrl Z para voltar o comando. Sempre que você errar alguma coisa, é só você apertar o atalho Ctrl Z que ele desfaz o que você acabou de fazer. Para fazer um corte no vídeo, você pode usar a ferramenta Blade, que é essa daqui, Blade Edit Mode. Ou apertar o atalho B, beleza? Para selecionar a ferramenta Blade. Aí você só clica no vídeo aqui, ele já separa em dois, beleza? Depois você volta aqui na ferramenta de seleção, que é essa setinha aqui. Ou aperta a tecla de atalho A, beleza? E aí você clica. E para cortar esse vídeo, para apagar essa parte que você não quer, você pode fazer de duas formas. Você pode apertar a tecla Delete do seu teclado, que ele automaticamente já vai apagar e vai puxar a que estava na frente para cá. Ou seja, não vai deixar nenhum espaço livre. Ou então, eu vou apertar Ctrl Z aqui para vocês verem. Eu posso vir aqui e apertar Ctrl X, que aí ele vai deletar essa minha parte que eu tinha cortado. Só que ele não vai puxar essa aqui para trás. Ele vai deixar aonde ela estava aqui, entendeu? Então, se eu vier aqui e clicar no Delete, ela puxa. Se eu vier aqui e clicar no Ctrl X, ela apaga, mas deixa o outro vídeo lá intacto sem mexer. Você também pode cortar o vídeo clicando nas extremidades. Ou seja, se você clicar aqui e arrastar, você vai cortar também uma parte do nosso vídeo, tá? Tanto você pode cortar e diminuir uma parte, quanto você pode aumentar o vídeo da forma que você quiser até o máximo dele. Dentro da Timeline, a gente tem esse botão aqui que você pode dar zoom ou tirar o zoom do seu vídeo. Que vai facilitar bastante na navegação conforme você for editando, tá bom? Aqui você pode ir para frente e para trás, ou então só girar o scroll do mouse. E clicando, segurando a tecla Alt do teclado e girando o scroll do mouse, você também pode fazer essa ação de dar zoom e tirar o zoom também. E eu gosto bastante de fazer isso porque facilita muito, cara, e acelera bastante a edição. Então eu venho, movimento aqui, tiro o zoom do zoom quando eu preciso fazer um corte mais preciso. Enfim, para fazer um corte de forma mais rápida também, eu posso utilizar o atalho Ctrl B. Então eu vou vir aqui na parte que eu quero cortar, vou clicar Ctrl B, né, no atalho de teclado. Vou selecionar o Delete e agora o meu vídeo está cortado na parte que eu quero, beleza? Eu também tenho a ferramenta chamada de Snapping, que é esse imãzinho aqui, ó. Para que ele serve? Vou cortar essa parte aqui apertando Ctrl B para vocês entenderem. Vamos supor que eu tenha essas duas faixas separadas aqui, como se fossem dois vídeos separados. Se eu quiser juntar um no outro e essa ferramenta aqui estiver desativada, vou clicar nela aqui para desativar. Se eu vier e jogar aqui para cá, vai ser muito difícil encaixar um vídeo no outro. Eu tenho que dar um zoom muito grande para poder encaixar perfeitinho aqui um vídeo depois do outro, sem deixar nenhum frame, sem nada. Sacou qual é que é? Então o que eu faço? Eu ativo essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de Snapping, né, que é o imã. E aí ele me joga automaticamente, ele gruda, como se fosse um imã mesmo. Ele gruda uma track na outra, né, um vídeo no outro sem errar. Então eu não vou acabar sobrepondo um vídeo no outro e perdendo uma parte do meu vídeo ali. Uma outra coisa interessante que você pode fazer aqui também é essa ferramenta do lado, chamada Link ou Unlink, que tem um ícone de uma correntinha, tá? Aqui se você clicar em um vídeo, qualquer parte do vídeo que você cortou aqui, você vai ver que ele vai ficar selecionado em vermelho, né? Ele vai ficar com esse contorno em vermelho, quer dizer que essa parte está selecionada. Mas quando você clica mesmo na track de vídeo, por exemplo, já seleciona de áudio automaticamente, ou seja, os dois estão linkados. Por isso que tem esse ícone de correntinha aqui do lado, que vocês conseguem ver também. Se eu quiser trabalhar de uma forma separada com o vídeo ou com o áudio, eu só venho e clico aqui nessa correntinha que é que ele vai desvincular o áudio do vídeo, tá bom? Clica aqui, solta e agora o nosso vídeo está, nosso áudio, né? Ele está desvinculado do nosso vídeo. Eu posso trabalhar com os dois separadamente, cara. É uma ferramenta bem interessante. Por exemplo, se eu quiser usar só o áudio desse vídeo, eu posso vir aqui e deletar o nosso vídeo. Ou então, a mesma coisa eu posso fazer com o áudio. Se eu quiser usar só o vídeo sem o áudio, que a gente usa bastante, principalmente para fazer B-Roll, mostrar imagens e tal, eu posso vir aqui, né? Tirei a correntinha, vou apertar Ctrl-X para deletar, deletei e agora eu tenho só o vídeo sem o áudio. Uma outra coisa que é importantíssima a gente falar aqui é do controle geral, né? A função Inspector dentro do DaVinci Resolve, cara. Que serve basicamente, de fato, como controle geral, onde você vai controlar todos os aspectos do seu vídeo, beleza? Então, com qualquer parte do vídeo selecionado aqui, lembrando que só vai ser aplicado na parte que estiver selecionada, tá? Você tem que selecionar uma parte por vez. Se você vier aqui em cima no botão de Inspector, aqui ele vai abrir um painel com várias opções para você. Aqui você pode controlar a opacidade, você pode controlar o modo de mesclagem, tem um monte de modos de mesclagem, igual no Photoshop, enfim. Para quem manja de design já sabe o que é. Você pode dar zoom, você pode tirar zoom, você pode mexer na posição horizontal, vertical, rotação, enfim. Vou clicar aqui para voltar tudo no padrão, beleza? Você tem várias e várias e várias funcionalidades aqui, coisas que você pode mexer para alterar no seu vídeo, beleza? Se você quiser fazer uma alteração, fazer uma variação de zoom, enfim, você pode fazer usando esse painel aqui. E se você quiser, por exemplo, aumentar o volume ou diminuir o volume do seu vídeo, é só vir aqui nessa aba de áudio, tá? E aqui a gente tem a opção de volume, onde você pode diminuir e você vai ver que as ondas sonoras aqui embaixo do nosso vídeo, elas estão diminuindo. Ou você pode aumentar e você vai ver que as ondas sonoras aqui do nosso vídeo estão aumentando. Eu vou clicar aqui, aqui nesse botão de restaurar aqui para voltar ao original. Você também pode inserir transições e efeitos aqui por dentro do DaVinci Resolve, cara. É bem simples, bem tranquilo de fazer, tá? Para isso, você só tem que vir aqui em cima no Effects Library, tá? Eu vou clicar aqui, ele vai abrir esse painel. Todos esses painéis, na verdade, você pode abrir e fechar só clicando em cima deles. Então, por exemplo, a gente tem o Media Pool aqui, que é onde estão as mídias, né? Nossas mídias originais e tal. Eu vou clicar aqui para fechar ela. Eu tenho o Effects Library aqui, que é para mexer nos meus efeitos, que eu acabei de abrir. E esse Inspector, que é o que a gente estava usando, que é o controle geral do nosso vídeo, beleza? Eu vou deixar ele aberto, vocês já vão entender o porquê. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira usar algum tipo de efeito aqui, eu vou fazer algum efeito dentro do nosso vídeo. Eu vou usar esse Radial Blur aqui, por exemplo. Vou clicar aqui e vou jogar aqui em cima desse trecho, tá? Lembrando que esses efeitos, eles só funcionam nos trechos específicos do vídeo. Então, se você quer aplicar um efeito no vídeo inteiro, você vai ter que aplicar um corte por corte, beleza? Vamos lá. Agora, para mexer nesse efeito aqui, ele já deu esse Radial Blur, ele deu um desfoque radial aqui em volta do meu corpo. Se eu vier aqui dentro do Inspector e vier nessa aba de Open FX aqui, Open FX, aqui eu consigo configurar os parâmetros desse efeito. A força, a capacidade de rotação, a posição de giro, se ele vai girar mais para a direita, mais para a esquerda. Todos os parâmetros desse efeito eu consigo controlar aqui pela nossa aba de controle geral, que é o Inspector, beleza? E também, vamos supor, por exemplo, eu quero apagar esse efeito agora. Não gostei, achei feio para caramba. Só vim aqui nessa ferramentinha de lixo, nesse de lixo, Delete Filter, clicou, ele já vai remover, beleza? Agora vamos supor que eu queira colocar uma transição, que é tão queridas transições aí pelo pessoal da edição. Eu simplesmente venho aqui, Video Transitions, aqui dentro do Effects Library mesmo, Video Transitions, vou colocar essa Cross Dissolve aqui e vou colocar ela entre um corte e outro, entre um vídeo e outro. E aí, se eu vier aqui no comecinho do nosso vídeo e der um Play, deixa eu só trazer um pouquinho mais para cá, se eu vier um pouquinho mais para cá e der um Play, apertando a barra de espaço para dar Play, olha o que acontece. A gente tem a nossa transição. Na real não tem, porque não aconteceu. Por que não aconteceu a transição? Ah, burro. Não, não, não. Galera, gaffe minha, gaffe minha, vacilei. A transição tem que acontecer em períodos diferentes do vídeo. Isso aqui é o mesmo vídeo, ele não troca para um vídeo diferente, por isso que não tem transição, óbvio. Nossa, que burro. Beleza, vamos fazer com esse aqui então. Vou jogar a transição aqui entre esse meu vídeo normal e o vídeo da paisagem. Vamos ver como é que vai ficar. Opa, deixa eu dar um zoom aqui, trazer para cá e olha lá como é que vai ficar a nossa transição, ó. É isso aí, tá vendo? Então, é assim que você faz para colocar uma transição aqui dentro da Vint Resolve. Desculpe a gafa aí que eu realmente vacilei, eu não prestei atenção nessa parte. Mas agora uma outra coisa que é muito importante para você editar os seus vídeos de uma forma massa, de uma forma legal, é você inserir textos. Então, beleza, como que eu faço para colocar um texto aqui dentro da Vint Resolve? Tem como? Claro que tem como. Vamos lá. Primeira coisa, você vir aqui em titles, tá? Toolbox, vai no Effects Library normal, vem em titles e aqui você tem um monte de títulos pré-prontos, tá? Isso aqui, cara, esses titles são basicamente animaçõezinhas de texto pré-pronto. Por exemplo, vou pegar qualquer uma aqui, qualquer uma, não sei qual que é, só para mostrar para vocês para dar o exemplo, tá? Conforme você vai passando, Text on a Shelf. É uma animaçãozinha de texto que vai acontecendo ali, você deixa no tempo, você pode editar, se você clicar em cima dela aqui, já vai abrir o painel geral de controle geral, lembra? O Inspector. E aqui você pode colocar o texto aqui, blá, blá, blá. Você coloca o texto, qualquer coisa. Você pode mudar a fonte, você pode mudar a cor, você pode fazer diversas alterações aqui, tá? Mas vamos focar primeiro no texto normal, que esses títulos aqui vocês vão fuçando aí conforme vocês forem editando. Eu vou clicar no Delete aqui e o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um texto normal. Então, dentro de Titles, aqui no comecinho você tem Text aqui, esse Text normal, não esse Plus, tá? Text normal, vem, clica, segura e arrasta para onde você quer colocar aqui dentro, beleza? E aqui a mesma coisa, clicando em cima do texto, já vai abrir a abinha para você. Se não abrir, você vem aqui e abre o Inspector, controle geral, tá? E vem em Text, beleza? E aqui a gente pode alterar o que está escrito, então vamos colocar aqui, Alô Galera de Cowboy. Beleza. E aqui a gente pode mudar, por exemplo, a fonte, então eu vou colocar uma fonte que eu gosto bastante, que é a Robotô, Robotô Black, já fica legal. Eu posso mudar a cor da fonte, então se eu quiser colocar, sei lá, um rosa, não, um verde, ó, por exemplo, tá vendo? Já consigo mudar tudo, mas eu vou deixar no preto que está mais bonitinho. Tamanho, se eu quiser mexer no tamanho da fonte, posso mexer também. Esse tracking aqui é a distância das letras, enfim, tem vários parâmetros que você pode configurar, dá para configurar a Shadow também, que é a sombra da fonte, enfim, cara, tem bastante coisa que você pode fazer aqui, sem contar que você também pode animar a posição da fonte, então vamos supor que você quer fazer essa fonte entrando aqui, você pode animar isso aqui usando os keyframes, que são esses pontinhos aqui. Eu vou ensinar isso mais na frente aqui no canal, nas próximas aulas, tá? Mas é um conceito um pouco mais avançado aqui. Cara, mas no geral, você só colocando texto já está muito massa e aqui, dá um play aqui para vocês verem como que vai ficar, ó, texto entra, o vídeo ali, se eu quiser configurar ele um pouquinho antes, pá, ele sai, sacou? Então é bem tranquilo, bem sossegado, não tem dificuldade, cara, mas agora que você já editou o seu vídeo, eu vou fechar essas abas aqui, ó, fechar essas inspectors aqui, agora que você já editou, o seu vídeo já está com tudo pronto, a próxima coisa a se fazer é exportar. Mas, antes da gente fazer o render final, eu quero te dar um aviso, cara, se você tem interesse em aprender edição de vídeos de nível profissional para trabalhar com isso e realmente ganhar, bufunfa, dinheiro com essa profissão, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição do curso Mestre da Edição, onde você vai aprender os principais segredos da edição de vídeo e como fazer disso a sua profissão, além de aprender vários bônus como edição no celular e várias outras coisas também, beleza? Então, se você tem interesse, o link está aqui na descrição. Agora vamos voltar para o tutorial. Então vamos lá, para a gente exportar o nosso vídeo, a gente vem aqui embaixo nessa aba de Deliver, beleza? Deliver, onde tem um foguetinho, tá? E aqui em cima, vocês vão ver que tem várias pré-configurações aqui, ó, eu posso exportar para o YouTube, eu posso exportar para o Vimeo, eu posso exportar H.264 padrão, eu posso exportar como projeto para o Final Cut, para o Premiere, enfim, para o Avid Media Composer também, que é bem legal, mas vamos no custom aqui, vamos no normal. Filename, aqui é o nome do arquivo, então eu vou colocar arquivo, olha só que cara, mais criativo, beleza, arquivo. Location, aqui é a localização, né, do nosso arquivo final, do nosso vídeo, então clique em Browse aqui e aqui a gente seleciona a pastinha que eu quero salvar ele, vou salvar ele na área de trabalho mesmo, e beleza, agora render, single clip ou individual clips, aqui ele vai perguntar se você quer renderizar todos esses cortes separados ou tudo em um único arquivo de vídeo, né, então sempre seleciona single clip aqui que ele vai renderizar tudo num vídeo só, beleza, dá uma olhada aqui, você vai ter vídeo, áudio e file, sempre vê se no áudio está clicado, está selecionado aqui export audio, vem no vídeo, export vídeo, beleza, formato, MP4, sempre, MP4, codec H264, perfeito, resolução, e aí vai depender do seu vídeo, se você está editando em Full HD, né, que é 1920x1080, se está editando em HD normal, 1280x720, vai puxar o 4K, né, 3840x260, enfim, aí depende do vídeo que você está editando, beleza, eu vou deixar aqui 1920x1080 que é o HD normal, frame rate, já vai estar no padrão, qualidade automático, best, não precisa fazer mais nada, agora você vai ver esse botão aqui, Edit Render Queue, né, que é adicionar a fila de renderização, então, clica nele, vai aparecer esse arquivo aqui do outro lado da nossa tela, projeto, timeline 1, e para começar a renderizar, é só você clicar aqui em Start Render, e vai renderizar, agora o nosso vídeo está renderizando, finalizando ele, ele já vai estar pronto, e é isso aí, é assim que você edita vídeos dentro do DaVinci Resolve, cara, eu espero mesmo que você tenha gostado, se você aprendeu alguma coisa, se esse vídeo te ajudou de fato, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque a gente vai soltar muito mais vídeos e tutoriais, sobre o DaVinci Resolve, sobre diversos outros programas, beleza? Espero mesmo ter te ajudado, espero que você tenha gostado, vou ficando por aqui, um abraço, até a próxima, e valeu!